O Conselho de Segurança das Nações Unidas impôs sanções a seis pessoas pelas suas atividades desestabilizadoras na República Democrática do Congo. A violência intensificou-se no leste do país este ano e a situação humanitária é terrível. Forças de vários países africanos reuniram-se na cidade de Goma, onde estão destacadas como parte de uma força regional africana encarregada de ajudar as forças governamentais a combater os rebeldes M-23. Senegal, o candidato presidencial, Khalifa Sal, fez campanha com seus apoiantes em Dakar, apesar de não se saber quando serão realizadas as eleições. África do Sul, na terça-feira, manifestantes reuniram-se no porto da cidade de Cabo apelando à proibição da exportação de animais vivos, quando um navio que transportava 19 mil bovinos atracou no local.